Dorme às cinco. Mas trabalha, escrevo. Alguém acha que o Serra não trabalha? O Serra dorme no mesmo horário que é. Exatamente. E foi prefeito, governador, ministro. Eu acho que... O ministro que quebrou as patentes, que é um debate interessante para a gente pensar no assunto da vacina. O negócio dos genéricos é do Serra. É o Serra, exatamente. Que é uma discussão atual agora. É um crédito que ele não recebe. Ou recebe. De mim, recebe. De mim também. E isso é algo super atual agora, por causa das vacinas. Porque o Brasil, por exemplo, tem condições de produzir os insumos da vacina. Mas tem que quebrar a patente. Sim. Você sente que a tua ligação com o PT, de alguma maneira, atrapalhou as tuas eleições? Não acho, Rafinha. Eu acho que é uma ilusão de uma parte da esquerda. Você falou muito disso um pouco, né? Eu acho que é uma ilusão, sabe? Você deveria se distanciar um pouco. Porque a parte da esquerda que acha que se afastar do PT resolve, ignora que o problema não é o PT. O problema é a esquerda. A construção, o antipetismo é um movimento construído e consolidado para ser anti-esquerda. Então, eu realmente não acredito nisso. A rejeição contra o PT é a rejeição contra você. Exatamente. A pessoa fala, é porque é comunista. Dão, mas o bolos é porque é invasor. É. Entendeu? Então, o problema... É uma maneira de descredibilizar. É só um nome que dão para um sentimento que eles construíram, que é um sentimento anti-transformação social, anti-governo que investe em saúde pública. Então, realmente, eu acho que esse setor que acha que o PT é o problema é ingênuo, sabe? Agora, você, Manu, a esquerda está em crise. Assim, a gente não tem... E a direita também, né? Não, a direita, com certeza. Eu estou falando o seguinte, a direita tem um nome, nós somos presidente do Brasil, um cara de extrema direita. Que nome a esquerda tem hoje para poder entrar em igualdade com esse cara numa eleição? Como que você sente o momento que a esquerda está vivendo? Eu acho que a esquerda tem vários... Em termos nacionais. Tem vários nomes. Porque regionais e porto-deca, a gente sabe que você brilhou muito e mandou muito bem. Estou falando nacionalmente agora. Eu acho que, nacionalmente, nós temos vários nomes que são potentes, né? Então, você tem no PCdoB o Flavio Dino, que é um baita governador no Maranhão. Você tem o Ciro, tem Lula e a Dade, né? Você tem nomes de mulheres, como é o caso da Soninha Guajajara, que representa os indígenas, que é uma causa que cresce no Brasil junto com a luta em defesa da Amazônia. Você tem a Marina Silva, né? Que é desse grande espectro político nosso. Não, não tenha dúvida de que a esquerda tem nomes incríveis. Mas, então, mas sabe o que eu acho que é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é construir um projeto, um programa que dialogue com o futuro. Eu acho que a gente fixa muito na ideia de que o nosso problema é o nome. Nome e unidade, né? Quando a gente sai do debate, nome, a gente tem que se unir. Sim, eu acho que a gente tem que se unir numa frente tão grande quanto dê para derrotar o Bolsonaro. Mas, para mim, o pulo do gato nisso está em a gente conseguir falar sobre o futuro ou não. A gente é muito amarrado às pautas que o Bolsonaro nos impõe. E as pessoas querem ouvir ou pensar que elas têm um caminho no futuro. Afim, a vida está uma merda, entendeu? Então, as pessoas falam muito da minha candidatura e do Boulos. Mas, quando eu olho elas assim como se fosse de fora, né? Como se eu conseguisse sair, olhar a realidade de cima. Ah, o lance da internet é legal. Eu e o Boulos somos da mesma geração. Ele fala de conta que é muito mais novo que eu, mas é só uns cinco meses. Você fala que é mais novo que você... Não, é uma piada interna que eu tenho com ele. Não parece. É, viu, Guilherme? Boulos, desculpa, Boulos. Não parece mesmo. Desculpa. Estou produzindo esse visual que só para parecer a mais nova. Então, tem a internet, tem a questão geracional, mas, para mim, o centro foi. Nós dois falamos quem somos, sobre o que a gente defende. A gente tem orgulho do que a gente construiu, do que os mais velhos construíram. Mas a gente dialogou sobre o futuro das nossas cidades. Como vai ser o amanhã com a pandemia? Como vai ser o amanhã com as crianças tendo que voltar para a escola? Como vai ser o amanhã com o transporte público em colapso? Como vai ser o amanhã com milhares de pessoas dormindo na rua? É sobre o dia seguinte, não é sobre o dia anterior. E nem sequer sobre o dia de hoje. É louco isso, né? Mas como é que você vai fazer uma campanha não considerando o que está acontecendo, Mano? Não, não. Estou falando sobre o que está acontecendo. Estou falando que é daqui para frente. Não tem como não combater. É daqui para frente, entendeu? Você está falando que a esquerda perde muito. Eu, o Boulos, nem sei se tem alguém que enfrente mais o bolsonarismo do que nós dois. Agora, é daqui para frente. A gente é contra isso porque a gente sonha. A gente é contra esse padrão de escola que tira a vida. Porque a gente defende uma escola que as crianças tenham acesso à cultura, que as crianças tenham alimentação de qualidade. Não é daqui para trás. A gente é contra esse padrão de escola porque, nos anos 40, nós descobrimos que esse tipo de escola, entende? É mostrar que existe um caminho que nos leve para um futuro, Rafinha. Acho que esse é o nosso grande desafio mesmo.